Galera, velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo de Roblox e junto com o Novot Ô Novot Oi pessoal, tudo bem? Só que antes de começar, deixa logo seu like se você ainda não deixou Também não se esqueça de nos seguir no Instagram Ai, essa coisa aqui Que? Eu não vou falar mais negócio de Instagram Nossa, é tão chato, né? Eu vou parar, vou falar Galera, velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo de Roblox e junto com o Novot Ô Novot, para com isso, né? Eu acho que isso não tem nada a ver É Vai, a partir de hoje minha introdução muda Galera, velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo de Roblox e junto com o Novot Ô Novot Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui num jogo chamado Marble Mania A gente já gravou um vídeo desse faz muito tempo, só que mudou tudo agora Olha, o mapa está diferente E vamos passar um dia presos nessas bolas de borracha E vamos aproveitar tudo que tem por aqui Está preparado? Preparado! Então, por onde vamos começar? É, velhote, eu percebi que aqui atrás da gente tem tipo uma fortaleza, um castelo Cadê? Aqui, ó Ah, verdade! Fortaleza está escrito ali É fortaleza? Cadê? Está ali em cima, um quadrado escrito fortaleza Então, bora explorar e ver o que tem dentro dessa fortaleza Cadê tu? Olha, é uma fortaleza que tem uma cesta de basquete ali, ó Verdade! E do nada ali é um dirigível flutuando Ih, não, tem um alvo aqui Dentro da fortaleza Será que acontece alguma coisa sem a gente ficar aqui? Não sei Olha isso O que é isso? Uma ventania Eita! Estou voando aqui, ó É um ventilador gigante Um ventilador enorme E olha ali, um taco de beisebol gigante também Nossa, a vista daqui, olha isso Conseguiu ver o parque todo, né? Muito bonito isso aqui Olha ali, tem um trono do rei Vou chegar lá Bora ver, Norhote Quem é o rei aqui desse mundo? Quem chegar lá primeiro se torna o rei O único rei daqui Ah, é um obe que tem aqui para passar, ó Ah, tu chegou mais alto Eu tentei chegar na mesma altura aqui Tu, mas não consegui Ah, mas tem uma escada aqui Ó, tem um alvo gigante aqui Dardo Ih, eu vou ser o rei daqui Uhul! Cadê? Eu quero ser o rei Ah, é fácil aqui, hein? Já subiu? Estou quase Quer dizer, não vou falar que é fácil Porque depois eu me atrapalho, hein? Ih, Novote Eu caí, quase eu caio O que foi? Eu acho que eu vou ser o rei, hein? Peraí que eu estou atrás, hein? Calma aí Olha aí Ih, já estou vendo aqui Ai! Chegou já? Caí! Eu caí também Nossa! Lá no início? Não Quase que Nossa! Só porque eu estou falando que é fácil Olha o que acontece Ai! Não! Por que eu estou caindo aqui? Olha aqui Ah, estou na frente agora Tchau, tchau, tchau Que que é isso? Uma coisa tão fácil dessa Eu estou caindo Ah, vou te passar agora Eu que vou ser o rei Calma aí, calma aí Eu que vou ser o rei Tem um tag de beisebol aqui? Aham Ah, mas é lá embaixo Eita É porque... Ah, cheguei pra cá É porque às vezes a gente encosta aqui Atrapalha, né? Como se essa bola de borracha grudasse na parede Tem uma tirolesa depois dali E amanhã é seu dia Ih, Novote, agora eu vou ser o rei, hein? Tchau Você já chegou? Não, quase Eita Não! Eu que? Aê, cheguei primeiro Não! Ah, estou no trono aqui Ah, não Novote foi o rei Pessoal, se você está assistindo até aqui Comenta nos comentários Novote rei, ok? Novote venceu a corrida pelo rei E agora, vamos de tirolesa? Vamos Lá vai Como é que é? Uhul! Peguei a tirolesa! E eu estou indo para um lugar aleatório aqui Que eu não sei nem o que é Cheguei Será que eu vou esperar? Esperar voltar ou eu posso ir? Acho que pode vir, vem Tá, vou indo Não precisa ir Já! Aê! Lá vem o Novote E o dirigível ali Olha isso, Novote Em alta velocidade, ó Tipo um rastro branco O meu é um rastro verde Isso aqui é o quê? Olha que legal Não sei o que é, mas quero entrar É tipo um canhão Eita! Nossa! Eu fui jogado E tem outra tirolesa aqui, hein? Ah, Novote Isso aqui é um escorregador Que tu vai descendo em espiral Tem outra tirolesa aqui, ó E aí, primeiro bora aqui A gente volta, vai Lá vai Lá vai E... Tchau! Uhul! Era tipo uma corrida É porque tem outro lado ali, ó Tá vendo? Bora fazer assim Ah, tem mesmo? Uma corrida Aí a gente vê quem chega primeiro embaixo, ok? Tá, vamos de novo pro topo Vai Cheguei Eu vou desse lado Quase que tu cai Quase que eu ia caindo Vai Quando eu disser já A gente pula Ao mesmo tempo, ok? Tá 3, 2, 1 E... Já! Lá vai Cadê o Novote? Tô indo Eita, verdade Acho que eu me atrapalhei um pouco O que aconteceu? Tô chegando Ah, não caí Novote Novote passando Despencando aí Então ganhei, hein Essa É, tu ganhou Porque era pra eu voltar, né? Porque eu caí Tá, então bora Agora A tirolesa E tem tipo um mundo ali De blocos Parece Minecraft Tu foi na tirolesa gigante? Eu tô indo agora Tchau Uhul Partiu Vamos ver o que tem pra cá Nesse... Nossa, tem um... Tipo uns alvos no meio do oceano ali Depois eu vou lá Será que a gente pode nadar? Eu acho que pode, hein? Tô te esperando Ó, ali fala Templo Tem aí já, ó Ó, tem vários lugares ali, ó Templo Ali, Fortaleza Onde a gente tava Spawn Tower Caes Cadê? Aqui, ó Estiling Vou lá Ah, Estiling Vai Deixa eu ver o novo de Estiling Fui Olha Cadê? Tu foi pra onde? Tu subiu Cadê? Não consigo ver Pera aí Ah, eu fui lançado agora Uhul Ah, sim Olha isso Nossa Slingshotter Tem tipo um... Um brinquedo desse na vida real Só que eu não tenho coragem não, galera Eu tenho muito medo Eu também não Imagina tu for lançado A não sei quantos quilômetros por hora Uhul Olha aqui no vote Cadê? Olha aqui Sobe aqui Aqui, ó Essa aqui é a montanha que a gente tá Aqui, ó Me segue No... Estilingue? Não Aqui na montanha mesmo Ó, tá vendo? Eu fui lançado pra água Eu tô subindo a montanha aqui Tem vários lugares pra ir E no topo dessa montanha Tem tipo um ob Colorido Que vai te levar pra um lugar verde E lá... Ah, tô vendo E eu vou lá ver o que que é Que é o ob arco-íris Esse lugar verde é tipo onde tem um... Um trilho de montanha-russa? É Nossa, é difícil Ah, tô vendo Calma Eu vou conseguir Oi Tô chegando aí Não Tô nadando Tô boiando aqui Cadê tu? Tô chegando aqui Porque eu tava na água Tem uma ilha Ah, tô vendo o vote ali, ó Lá embaixo Essa ilha aí tem um bloco Tipo uma caixa de surpresa O que que será que faz? Ah, tem canhão aqui Eu posso me lançar, né? Tô passando aqui Uhul Vou usar esse canhão aqui, ó Cheguei Cheguei Agora Vou descer Nesse negócio verde Lá vai Tô descendo Ihuuu O velho desse cara é difícil? Deve ser fácil Deixa eu tentar É, porque eu sou noob Em óbvio Não, mas é Mas aqui velho É difícil com... Cheguei Eita Aqui tem um negócio de corrida Eita Eles são longes, né? Uns dos outros Aham E olha Aqui na montanha Tem tipo uma passagem secreta subterrânea, hein? Vou entrar Olha O que será que tem aqui? Encontrei uma coisa O que é isso? Eu não te consegui Já? Aham Ah não No finalzinho voltei O que é isso? Encontrei, sei lá Um filé de frango Filé de frango? Tem um filé de frango Aqui, sei lá Um nugget gigante Sei lá o que que é isso, galera Alguém sabe o que que é? Parece um nugget Onde é que é? Ah não tem seu? Dentro da montanha Tem um... Tipo uma passagem Tu entra aí Aí tu descobre um lugar secreto Se eu quiser subir Ah, eu sei É tipo num subterrâneo, é? Aham Eu fui jogado aqui pra outro lugar Que isso? Tô entendendo nada Lembra-se uma mina? Aham Ah, então eu vi isso aí Eu ia até te falar Só que aí tu falou Desse escorregador Agora peraí Que eu vou subir de novo Que eu tô meio atrapalhado Nesse lugar Eita Que isso? Eu fiquei preso aqui Num lugar misterioso? Não Na verdade agora aqui já é embaixo Aí tipo Um... Balanço Voltei pra montanha Ah Cheguei no lugar misterioso Cadê tu? Olha, tem tipo uma mesa Com cadeira, né? É, e um nugget gigante Aleatório Ah, é um nugget Verdade Agora que eu tô subindo pela montanha Por baixo mesmo, ó A gente vem pra cá Sabe bem que dá pra comprar pet aqui? Pet? Eles também ficam dentro de bolas assim? De borracha? Eu vou comprar um pet Vamos ver Pet Quanto é que custa? Abelha? Mil Rato 250 E tu tem quanto de dinheiro? 515 E tu? 378 Eu vou comprar um dinossauro Comprei Cadê ele? Cadê? Cadê meu pet? Comprei um pet também Eu comprei, só que ele não tá aqui Eu acho que tem que equipar, né? É, né? Como equipa? Eu equipei ele Deixa eu ver Por que ele não tá aqui comigo? Ah, tá aqui, Novote Ele fica na bola de borracha também Ah, o meu também tá aqui Deixa eu te mostrar Cadê tu? Cadê? O que é que tu comprou? Eu tô lá no Nugget Tá, tô indo pra ele Surpresa, tu vai descobrir quando tu me olhar O Nugget gigante Vamos lá para o lugar secreto do Nugget Chegando no Nugget Cadê? Cheguei Deixa eu ver teu pet Olha aqui O que é o teu? É um rato? Um rato? É um rato O meu é um dinossauro Aqui, ó É tudo feito pra gente ficar Como se fosse dentro de bola de borracha mesmo Até as cadeiras são assim, ó Pra gente não cair Cadê? Eu quero ficar aqui São próprias, né? Eu quero lanchar Nugget Cadê o Nugget? Só tem um Nugget Mas esse Nugget aí dá pra todo mundo É gigante Tchau, vou lá pra cima Novote, bem que nessa ilha que eu descobri Tem ali, tipo, uma caixa secreta Eu vou ver o que que é Aquela que eu tava, né? E o que que tem lá? Tu já conseguiu quebrar ela? Não, eu não cheguei a... Vou tentar pegar Novote Girando Te passei, ó E agora? Como é que pega? Ah, tá aqui, ó Pra lançar Ó Ah, não! Não, você lançava pro lado contrário Não! E agora? Peraí, mas como que faz pra ser lançado pra cima? Será que tem que vir por cima, assim? Cair em cima dela? Pode ser, né? É, eu acho que tem que pegar Que é uma coisa bem rara Que pode ter por aí Ou não Tem que pegar o lançador de outro lugar Pra cair em cima dela Tá, deixa eu tentar Sabe o que que pode servir? Aquele slingshot Ah, é mesmo? Verdade Ihuuu! Boa! Ele me trouxe pra cá Ah, vou ter que subir de novo aqui Peraí Eu já sei Que? Olha aqui Eu venho pra cá Subo Cadê? Pega o slingshot Eu quero subir até em cima Uhul! Agora ele vai me jogar? Vai Não! Ele me jogou errado Já aconteceu Ah, na verdade é pra gente virar pro outro lado Eu me confundi Olha aqui Pista de boliche? Como assim? Do nada Assim É uma coisa misturada com a outra Aí vira Pista de boliche Eu já tô aqui dentro de uma pista de boliche, Novot Que é tipo dentro da montanha Lá vai Slingshot Strike Vai! Vamos lá, velhote Consegui Tô quase Strike E aí? Vou cá em cima Conseguiu? Aí! Mas não aconteceu nada Ah, não acredito Tô aqui em cima Eu tô preso aqui Pronto, vou embora daqui Tchau Tchau, tchau Foi bom enquanto durou Vou voltar pra aí Não tem como girar esse lançador não? Pro outro lado? Tem, eu acho que é só apertar pra trás Ah, é? Aham Não, o slingshot que eu tô falando Ah, tá Eu consegui Virar aí Mas tu conseguiu chegar até lá na caixa? Cheguei Eu fiquei em cima, só que aí não aconteceu nada Ah, não acredito Pera aí Vou tentar Vamos ver direito Aqui, vira pra lá Ihuuu! Eita! Voei Agora Eita, vai ser muito rápido, né? Lá vai A caixa Deu certo? Cheguei em cima da caixa E agora? É, não sei o que é Não acontece nada Essa caixa surpresa É porque eu acho que é tipo No Mario Tem que bater por baixo, né? Mas como que a gente vai fazer isso? Verdade Agora eu não sei Então se a gente tivesse esse duplo pulo Tá vendo aqui? É mesmo, hein? Mas é muito caro Agora, Novote Vamos aqui no tiro ao alvo No meio do mar Vamos ver como é que é isso aqui Ah, ali, tô vendo Tem tipo um navio, tu viu? Aham Como é que é que lança? Aqui Tem uns canhões Acertei um Boa Lá vai Bora Outro Minha vez Tem que acertar quantos? Eita Ih, não acertei nenhum O legal é que a gente volta, né? É Ah, só acertei um Aí, acertei um Uhul Acertei E no navio? Você tá no navio Olha aí, ó Tá se mexendo O navio tá vindo O navio tá vindo Vamos lá Ele vai aparecer Quando ele ficar no meio E... Ele ficar certinho, retinho Lá vem, lá vem, lá vem Já Agora Ai, eu caí E acertei Vai Acertei Passei Level 14 Eu posso trocar a cor da bola de borracha Pera aí Deixa eu ver Eu quero uma transparente verde Deixa eu ver se tem aqui Deixa eu ver se eu posso trocar também Hum... Cadê? A minha é essa, né? Mas eu posso colocar uma verde Tem vermelha Pronto Comprei Tem azul? Tem Cadê? Eu não equipei Porque demora pra aparecer Pronto Equipei a minha A minha é azul agora, velhote Cadê a minha? Olha Deixa eu ver Tu vai no shopping E aperta duas vezes, sabe? Pra equipar Ah, tá, tá Pronto Aê Eu fazia um azul É um ciro Não era essa que eu queria Eu queria verde Mas tudo bem Vamos lá Olha o novote Corrida, corrida Bora aqui, ó Tá vendo? No chão Vai 3, 2, 1 e... Valendo Já Tchau Você tá na minha frente Vou passar Velocidade Nossa, que já é o final A gente começou pelo meio Começou agora Agora, agora que começou Vou te passar Pera aí Tchau Agora aqui A rampa Corre, corre, corre Passei Tem que te passar Agora ali, ó Vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar Desse lado Depois Pra esse Tchau Ah, não Não consegui passar Tchau, olha aquele ali Que da hora O que que é aquilo? Ó, tem umas caixas aqui Nossa, ele pega o parque todinho Ainda não ganhou, não Não, ainda não Tô quase no final Aqui a montanha E... Não A gente começou por aqui, hein Pelo final, né? Foi Lá vai Vou ganhar Vamos lá, dinossauro Foi aqui, a gente começou Foi aqui, ó Ali, ó Finish line E... Aê Quase Quase, que eu te passo Olha aqui, ó Pista de skate e tudo mais Mudou tudo Eu lembro que era diferente Nossa, eu voei muito Uhul Na pista de skate? Aham Deixa eu conseguir de novo 250 Pra eu trocar pro meu Pro verde Tem tênis de mesa aqui Cadê? Tênis de mesa Tênis normal Tênis Tem umas raquetes aqui Olha isso aqui É tipo slingshot Isso aqui É skyfall Como é que é? Eita Ah, eu tô ouvindo Negócio verde, é? Aham Uhul E o Novot aqui, ó Jogando tênis Bora Uou Uou Vire aqui Bola de tênis Isso aqui é o que? Cama elástica Vamos ver Aham E tem um negócio aqui em cima, hein Ah, não, eu não peguei Tá onde? Tô aqui, nessa torre azul O que que é isso? Vamos lá Ah, tu resultou Eita Nossa Que que é aquilo? Não vou atirar pra cima O que é isso? Olha lá em cima Tem umas coisas É verdade Ilhas flutuantes Como que vai pra lá? E agora? É muito alto, hein? Bora tentar Deve ter um lançador Que joga a gente muito alto Deixa eu ver Uhul Uê Que isso? Tem um ventilador Olha, tem uns canhões ali, ó Tô nesse aqui Panfleto Falcão O que que faz? O que que é? Ah, agora que eu descobri Cada lugar que a gente vai A gente ganha experiência E Essas moedas, entendeu? E melhor Será que esses canhões Tem alguma coisa a ver? Eu acho que sim Provavelmente Tem uns canhões flutuando Deixa eu ver aqui Eu quero ir nesse Falcon Flyer Aqui tá traduzido Como Panfleto Falcão Cadê? Eu quero ir É a roda gigante Será que é o dirigir Que leva a gente? Pode ser também, hein? Como que é isso? Como é que anda nisso? Eu quero andar nisso Ah, tô aqui no vote Olha Tô preso Onde? Tô preso aqui no Tipo no No final Perto do chover do que? Nem sei Num lugar aqui Eu vou girar agora Bora Girando aqui, ó Eu vou olhar tudo lá de cima Lá vai, lá vai, pessoal E vambora Ó, eu tô perto do dirigível aqui Tô no ventilador Eu acho que a gente vai pro dirigível daqui, hein? Ah, eu sei onde tu tá Tipo aquele que tem umas cadeiras Tipo um carrossel É Te vi Ihuuu Agora Eu pulo E sou jogado Cai aqui numa Num campo de futebol Do nada Quanto mais a gente olha Parece que a gente Aparece mais coisa, né? Fazer um gol agora Tem aqueles bate-bates Tu viu aqui? Não Fazer um gol E Dribla Com muitos jogadores Só que não Aí você chega Aqui do lado Prepara e Eu tô aqui no campo de futebol Tu não tá aqui Eu tô aqui na tua frente Tá me vendo? Tô Eu tô vendo Só uma bola fantasma Gol Como assim? A bola está invisível Pegou alguma Poção da invisibilidade? Não Eu vou agora aqui Pro taco de beisebol Ele vai me lançar lá pro Pra ilha flutuante Como é que é? Ó Vai Me joga aí Ixi Foi isso Ah tá É aqui que lança A gente é lançado Pra acertar E Vai Acabei de te ver Como é que é? Vamos Aê Fui lançado Eu não fui Aê Fui E acertou Iihuuu Opa Aguei sem experiência No jogo Sabe onde? Lá no mar No meu também Nossa que é muito legal Mudou tudo O que é isso aqui? Isso aqui é tipo Um taco de golfe? Ah tá É porque tu fica aqui Parado Aí eles te lançam Ó Ah Ah é mesmo Meu avô Tinha taco de golfe Mesmo Tem tipo Uns buracos Pra acertar É Tô indo pra aí já Aí eu chego aqui Ó Vou fazer Como é que é? Tipo Futebol é gol Vôlei é ponto E E Golf é o que? Pronto Ah não sei Consegui Fui automaticamente Automático Agora minha vez Lá vai Uhul Ê Muito legal isso aqui Que que é isso? Ah tá Eu tô aqui na posição certa aí Minha vez E agora? Aê Cadê? Isso aqui é o que? Ah não errou Olha Tem um lançador aqui Será que é pra ilha flutuante? Ah não Uma ilha aqui É um castelo É tipo Angry Birds Ah tá Ele lança É pra destruir o castelo Ah eu acabei de ver um rastro verde ali Olha aí ó Lá vai Uhul Destrói o castelo Tudo isso Muito legal hein Gostei E aqui E aqui Ítulos foi lançar de volta O que que é isso? Nossa Eita O que que é aqui? Ah é pra fazer um Acho que era pra fazer um negócio de basquete aqui ó Fazer uma cesta Uou E velho E velho Acho que tu viu um balão assim Amarelo? Não O que foi? Será que se a gente subir nele Vai pra ilha? Flutuante Eu tô aqui na montanha russa É da outra vez que a gente foi tinha montanha russa ou não? Tinha Essa aqui é muito maluca hein Deixa eu respawnar aqui que eu fiquei bugado aqui no mapa Eita Essa montanha russa aqui é muito radical hein Eita Acho que ela era igual a essa? Era parecida Ah tá Eu não sei se é exatamente igual Mas era desse jeito mais ou menos É eu acho que foi porque eu não ganhei experiência Então é porque eu já fui Ah não ganhei sim Quebra ondas o nome Aqui tem tipo um jogo de O balão sumiu Um jogo de copos Copo de diamante Uou Vou acertar Opa Errou Ó vou comprar aqui uma nova Bola de borracha Dessa vez A verde Cadê a verde? Olha isso aqui ó Que é tipo uma Roda gigante Não tem verde A gente vai girando assim direto No volte não tem verde Verde achei Não tem verde Agora sim Não agora sim foi Cadê tu? Tô aqui girando 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 Tô vindo no volte ali Um negócio roxo É Como é que eu paro agora? Calma aí Tô indo Tô indo Tô indo pra aí Me ajuda Me ajuda Eu não consigo parar Eu não consigo parar velhote Só vou de um lado pro outro Pera eu vou te ajudar a parar Só fazer isso aqui ó Cadê? Eita Socorro E agora E agora? Ixi Como que para? Ah parei Parei Como? Apertei espaço Eu aperto no vale É espaço com... Agora eu não sei Calma Para Foi sorte hein Foi sorte mesmo Para Para e agora? Eu não consigo parar Acho que tem que reiniciar hein Voltar ao início Mas foi muito legal hein Novot Gostou? Gostei Bem divertido Muito bom Bem legal Mudou tudo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau Novot Tchau Tchau